I'd like to be everything you want, want, want Everything you want, hey girl Let me talk to you If I was your boyfriend, never let you go Everything, everything you want, want, want Everything you want, hey girl Tá toda se querendo, escuta que eu tô falando Se eu te chamar de piranha, eu vou tá te elogiando Tá toda se querendo, escuta que eu tô falando Se eu te chamar de piranha, eu vou tá te elogiando I'd like to be Falei nada demais, eu até arrepio Piranha é palavrão, mas pra você é elogio Falei nada demais, eu até arrepio Piranha é palavrão, mas pra você é elogio I'd like to be Escuta que eu tô falando Se eu te chamar de piranha, se eu te chamar de piranha, se eu te chamar de piranha Eu vou tá te elogiando Falei nada demais, eu até arrepio Piranha é palavrão, mas pra você é elogio I'd like to be Everything you want, 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 everything you want Piranha é palavrão, mas pra você é elogio If I was your boyfriend, never let you go Everything, everything you want, want to be Everything you want, hey girl Tá toda se querendo Escuta que eu tô falando Se eu te chamar de piranha, eu vou tá te elogiando Tá toda se querendo Escuta que eu tô falando Se eu te chamar de piranha, eu vou tá te elogiando I'd like to be Falei nada demais, eu até arrepio Piranha é palavrão, mas pra você é elogio Falei nada demais, eu até arrepio Piranha é palavrão, mas pra você é elogio I'd like to be Escuta que eu tô falando Se eu te chamar de piranha, se eu te chamar de piranha, se eu te chamar de piranha Eu vou tá te elogiando Falei nada demais, eu até arrepio Piranha é palavrão, mas pra você é elogio Pra você é elogio Pra você é elogio Pra você é elogio